Curso de Noções Básicas em Gerontologia Módulo 7. Espiritualidade Objetivo. Refletir sobre a importância do desenvolvimento da espiritualidade e da religiosidade para a pessoa idosa na perspectiva do cuidado, do impacto sobre a saúde e como questão de direitos humanos. Parte 2. Espiritualidade e Religiosidade. Impactos na saúde e na qualidade de vida. E pessoal, que bom que você está aqui conosco. Nós estamos no segundo bloco e a sua companhia é a nossa melhor companhia. Vamos lá? Vamos continuar estudando esse segundo bloco, aprofundando, refletindo esse segundo bloco. Nós estamos falando sobre espiritualidade, religiosidade, saúde e qualidade de vida. Espiritualidade e religiosidade, elas têm um impacto na saúde e na qualidade de vida da gente. E aí, quanto é importante a gente equilibrar espiritualidade e religiosidade, saúde e qualidade de vida. É um desafio do dia a dia. Como é que a gente pode viver um estilo de vida onde a religiosidade e a espiritualidade não devem ser ignoradas? O equilíbrio entre espiritualidade e religiosidade tem um impacto na nossa saúde, tem um impacto na nossa qualidade de vida e tem um impacto na nossa saúde, na nossa saúde, na nossa saúde, na nossa saúde e na nossa saúde. Bom, a discussão e interesse em torno das questões relativas à temática espiritualidade e religiosidade, como nós já dizemos, elas têm um impacto nas condições de doença e saúde, na qualidade de vida e elas têm ganhado destaque em inúmeros ambientes acadêmicos. Há inúmeras publicações sobre este assunto, o que também não é inerente na conversa do cotidiano das pessoas, como nós já bem afirmamos. Nós temos um, infelizmente, como a gente já aprofundou no módulo anterior, nós temos os olhares estigmatizantes, que ignoram a espiritualidade e a religiosidade. Portanto, a gente está vendo o quanto é importante a gente superar essas visões estigmatizantes sobre os conceitos de religiosidade e espiritualidade. Para vocês terem a ideia, a própria Organização Mundial da Saúde, ela vem, ela traz, no seu instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida, o RUCOL, espiritualidade e religiosidade, já a serem avaliadas e tem procurado incluir no conceito de saúde, religiosidade e espiritualidade. Isso tem avançado muito nos últimos anos. Também a Unesco tem tecido considerações sobre cuidado da vida e qualidade de vida, quando fala das dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais. Então, não é uma invenção, aí não é um desejo do nada, exige uma base de grandes instituições, de grandes estudos, existem pesquisas publicadas na área que vão incluir o tema da espiritualidade e da religiosidade. E aí a gente gostaria de poder agora, que vocês pudessem acompanhar com a gente, um vídeo que foi selecionado, que fala sobre o impacto da espiritualidade na saúde das pessoas. Vamos assistir? Acompanhe com a gente. Bom, estamos aqui com o Dr. Alvaro Avesum. O Alvaro é um pesquisador conhecido da cardiologia, dos pesquisadores, diretor de pesquisa do Ospa Oswaldo Cruz e livre docente da Faculdade de Medicina. Então, vamos falar um pouquinho, você que estuda muito o assunto, aliás, sua tese de docência, não sei se teve relação com isso ou não, sobre espiritualidade e medicina. Então, Calil, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro que nós, médicos, nós temos que desmistificar que isso seja um assunto de religião. Isso é um assunto da ciência. Então, a ciência tem que investigar a espiritualidade no processo de adoecimento e no processo de evitar o adoecimento. Nessa área, nós temos que diferenciar o que é religião, sistema de crenças, dogmas, sistemas, religiosidade, ou quanto as pessoas que têm uma religião seguem, vão à missa, vão ao culto, vão à sinagoga, fazem leituras pertinentes. Mas espiritualidade envolve a nossa maneira de reagir às situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí, tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência por meio de questionários, disposição ao perdão, gratidão, otimismo, altruísmo, propósito de vida e isso tem implicação no aumento de sobrevida. Então, veja que questão é interessante. A nossa maneira de reagir à vida, em casa, no trabalho, na via pública, pode ser o pontapé inicial do processo de adoecimento cardiovascular e mesmo para câncer também. Como assim? Por exemplo, um indivíduo que não perdoa, ele fica ruminando, ele tem uma descarga de hormônios que são nocivos. Imagina o indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas. Então, todos os dias, ele está bombardeando as artérias, ele tem vasoconstrição, a artéria fica mais fechada, ele pode aumentar a formação de coágulo dentro das coronárias, pelo simples processo de não perdoar. Isso é cientificamente comprovado? Nós temos estudos de associação, isso já é um pontapé inicial. O que é isso? A associação mostra que o indivíduo que não tem prontidão ao perdão, tem mais chance de desenvolver doença coronária. Isso é científico. É científico. O segundo ponto é, e a intervenção? Quer dizer que se nós ensinarmos o indivíduo a perdoar, ele pode ter redução de eventos? Tem sugestão preliminar muito boa mostrando que aqueles que fazem um programa para aprender a perdoar, olha que coisa interessante, quer dizer que é possível tornar-se grato, perdoar? É possível. E esses indivíduos tendem a ter menos isquemia, falta de sangue no músculo cardíaco. Então nós estamos entrando em uma outra, sim, uma nova área. Mas que é outra área e outra etapa da medicina, talvez, não sei. E talvez, Calil, isso que eu coloco ainda merece comprovação. Mas vamos só, né, ousar um pouco nesse momento aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. E se, no nosso processo de adoecimento, tudo começar na maneira que nós reagimos à nossa vida. Nós vamos ter que rever a medicina, porque o que a gente vê hoje é quando a doença se manifesta. Mas quando a doença se manifesta, pode ser tarde. E se o processo iniciou, porque o indivíduo não é grato, porque o indivíduo é raivoso, porque fica ressentido, magoado, nós temos que rever tratamentos, prevenção e mesmo abordagem nossa com os pacientes. Bem interessante, né? Faz parte do estilo de vida, né? Total. O estilo de ser da pessoa, é isso? É, estilo de ser. Eu concordo que estilo de vida, às vezes, a gente pensa. Eu que ranheto o tempo inteiro, estou morto, então. Mas vamos pensar o seguinte, você ranheto por uma boa causa? Eu acho que essa ranheto não é problema. Eu sou um ranheto. Mas dentro, lá dentro. Não que eu já estou com os dias contados. Acho que não. Quem é que sabe o que vai aí dentro, né? Então, tchau, pessoal. Porque se a teoria do Dr. Alva estiver certa, eu devo estar prestes a partir. Não diga isso. Ué, mas, ué, porque o ranheto é um ranheto. Mas veja o seguinte. Eu sou um ranheto, entendeu? Eu entendo. Agora, vamos supor, se você, se lá dentro, você não é aquele indivíduo que fica colocando mágoas no congelador, que não fica ressentido, que não fica reeditando. Não, eu sou ranheto. É só na hora. Depois está tudo bem? É, ranheto com tudo. Então, mas eu acho assim. Está sol, porque está sol. Está chuva, porque está chuva, entendeu? Mas você sofre com isso. Se o indivíduo não sofre com isso, então está tudo bem. A questão fica sofrendo. Acordar e dormir com aquela questão não resolvida por falta de um bom, talvez um bom ajuste, às situações da vida. Eu gostaria até de comentar, Calil, que não tem nenhum ser humano no planeta que não tenha essas circunstâncias, dentro de casa, no trabalho, na sociedade, de relacionar-se e, na hora de se relacionar, usar os sentimentos errados. Então, aquilo que a religião, por milênios algumas, algumas por séculos, vinham falando, é interessante o ponto de vista religioso. Mas o que nós estamos falando é... Nós não estamos falando de religião, nem criticando religião, nem julgando. Nós estamos falando em ciência. Exatamente. E eu acho que a função da ciência é comprovar, porque isso torna o mundo melhor. Você concorda que, aumentando a atividade física, a alimentação saudável, as pessoas vivem mais? E se, de novo, colocando um novo capítulo. Se a nossa maneira de viver, nesse aspecto dos sentimentos, edificantes ou negativos que a gente usa, for o pontapé inicial de adoecimento ou de evitar que a gente adoeça. Porque envelhecer com pequenos adoecimentos faz parte. Mas a questão é você interromper a vida com eventos fatais, e eu diria, eventualmente, antes daquilo que seria planejado pelo estilo de vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vira o que é interessante? Vira o quanto é importante a espiritualidade na vida das pessoas? Quanto tem um impacto na saúde das pessoas, na qualidade de vida das pessoas? Mas sem ignorar a experiência religiosa, sem ignorar a vivência religiosa, sem ignorar aqueles que fazem, que são adeptos de uma religião. Preciso que haja, de fato, essa conexão. O quanto é importante trabalhar essa dinâmica do perdão, o quanto o perdão adoece, o quanto o perdão enfraquece, o quanto o perdão não faz bem para a gente. Então, olha aí, quem, às vezes, guarda demais rancor, que vai virando raiva, que vai virando mágoa, que vai virando ódio, sofre e vai fazer também os outros sofrerem. E hoje a gente tem, já em estudos acadêmicos, estudos que tratam só sobre o impacto do perdão na vida das pessoas. É bom aprofundar isso. Quem sabe, numa outra aula, a gente aprofunda o impacto do perdão na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Enfim, vamos lá para aprofundar, fazer uma revisão daquilo que a gente viu até agora? É o momento da nossa dinâmica, da dinâmica local. Tá bem? Bora lá? Para o nosso quadro interativo. Ei, a gente já escutou um monte de coisas, refletiu um monte de conceito. Está na hora da nossa revisão. Vamos lá? Vamos ver se vocês estiveram ligados. Vamos tirar algumas dúvidas. Vamos revisar alguns conceitos que nós falamos até agora sobre espiritualidade e religiosidade. Mas, vocês sabem o que é espiral? O que é uma espiral? Se desenha aqui, ó. Todos os elementos vão convergir, vão se encontrar e vão se reencontrar. Portanto, quando a gente fala sobre religiosidade, espiritualidade, qualidade de vida, todos os elementos, eles se encontram. Eles se interconectam. Então, nós falamos sobre religião, religiosidade tem a ver com pertencimento a uma crença religiosa, um adepto a uma instituição religiosa, tem a ver com templos, frequentar templos, frequentar um espaço religioso propriamente dita. religiosidade tem a ver com práticas religiosas, devocionais, a frequência a um culto, frequência a uma missa, frequência a um outro momento religioso, de uma determinada denominação religiosa, de respeito ao pertencimento a instituições religiosas. Tudo isso tem a ver com religiosidade. Então, a gente está revisando. A espiritualidade, ela tem a ver com transcendência. Ela tem a ver com altruísmo. Ela se volta para o outro. Não que a religião não tenha esses elementos aqui também, mas a gente está fazendo aqui uma distinção entre os dois conceitos, para não misturar esses conceitos, entendendo que eles são imbricados, que eles se encontram, eles se interconectam. Tem a ver com cuidado com a vida. E tem a ver, sobretudo, com esse elemento aqui. Então, que interessante seria, desafiador, mais do que nunca, importantíssimo, quando a condição espiritual e religiosa, elas realmente podem, possam se encontrar com todos esses elementos numa espiral. a vida melhoraria a gente melhoraria como pessoa o mundo seria melhor então antes de a gente dizer que espiritualidade é melhor do que religiosidade é preciso que a gente compreenda bem aquilo que faz parte de cada uma, mas entendendo também que uma não vive sem a outra, é importante que a gente realmente faça com que esses conceitos, muito mais do que essa condição de viver espiritualmente, religiosamente elas não possam ser distintas na prática da atuação, na reflexão elas possam realmente ser respeitadas chegamos ao término do nosso segundo bloco e ao término desse nosso segundo bloco a gente conseguiu revisar um pouco os conceitos de espiritualidade religiosidade, o impacto na qualidade de vida, o quanto a vivência religiosa e a vivência espiritual elas precisam estar interconectadas conectadas e são hiper importantes para o desenvolvimento da vida o impacto na qualidade de vida o impacto na saúde de todos vamos lá então passar para o terceiro bloco Música 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 Música